A Operação Fronteira Integrada teve mais um saldo positivo. A ação aconteceu nesta sexta-feira. Houve aí um acompanhamento entre o Jardim Morada da Serra até a Vila Guaporé. Chegando na região da Vila Guaporé, o condutor acabou batendo em um muro, sofreu uma queda, foi abordado e daí houve todo o desenrolar das buscas por parte da equipe do Raio, a equipe de motopatrulhamento tático da capital que está participando da Operação Fronteira Integrada aqui em Pontes e Lacerda. Com o cidadão foi localizado droga, dinheiro, balança de precisão. Inclusive é tornozelado, ou seja, é figurinha carimbada da segurança pública. O soldado Clisterfan falou à imprensa local do resultado desta ação, que começou inicialmente com o acompanhamento de um suspeito conduzindo uma motocicleta fazendo o tal do Rendandan. Não deu outra. O resultado, mais uma apreensão de entorpecentes aqui em Pontes e Lacerda. No motopatrulhamento tático, a equipe ali no bairro Morada da Serra veio a deparar com esse cidadão. Uma motocicleta marrom da Twister vermelha, cor vermelha, onde durante uma atitude suspeita foi dado voz de parada. Mas o cidadão aí desobedeceu os sinais sonoros e luminosos da equipe e tentou evadir da nossa equipe. Porém, ali no bairro Vila Guaporé, ele teve a infelicidade de acertar o muro, colidir com o muro, vindo a solo, e a equipe de imediato já fez a busca pessoal nele ali e foi localizado essas duas porções de substâncias análogas à maconha. Durante entrevista policial com o conduzido, ele informou que na casa dele possuía mais entorpecente. Vale ressaltar também que essa quantidade de dinheiro aí, grande quantidade de dinheiro, mais de R$ 700,00, também estava em posse do cidadão, que segundo ele aí, é faccionado, é participante de uma organização criminosa aí e estaria fazendo o recolhimento dos valores do dia. Mas ele teve a infelicidade de acabar deparando com a equipe do Raio. E de imediato, após a entrevista, foi solicitado o apoio da Força Tática 90 aqui do 12º CR, bem como também do 18º Batalhão de Polícia, para conferir a veracidade da informação do conduzido. Chegando lá, foi constatado realmente essa substância aqui, duas substâncias análogas à cocaína, uma grande e uma média, e também 10 pedras análogas à pasta base de cocaína, bem como uma balança de precisão. Diante dos fatos, a equipe trouxe, deteve o cidadão, trouxe aqui até o 18º Batalhão de Polícia Militar, Copom, para realizar o boletim de ocorrência e, posterior, nós vamos deslocar com o cidadão aí para a Delegacia de Polícia Civil. Agora, Clíster, a respeito da queda, ele teve a necessidade do encaminhamento à unidade hospitalar? Não, não. O mesmo foi perguntado, né, se queria fazer o uso de algum sistema de saúde pública aí, ele dispensou a solicitação. Já tem informação da ficha do cidadão? Sim, ele já é, quanto mais, né, da justiça. Inclusive, faz uso de tornozeleira, né, faz uso de tornozeleira, a tornozeleira dele se encontra desligado, está sendo conduzido mais uma vez por tráfico de drogas, que é um antecedente criminal que ele já possui. Ou seja, é a resposta da Operação Fronteira Integrada. Com certeza, e a gente costuma sempre frisar que a equipe raio do primeiro CR, ela está sempre pronta a prestar qualquer tipo de apoio aos batalhões, às equipes de segurança pública do estado de Mato Grosso. Pode contar com raio para qualquer situação, cidadão de bem aí, né, garantir a segurança, a sensação de segurança do cidadão de bem no seu ir e vir, né, durante os dias de trabalho ou sequer de lazer com a família. Havia necessidade ou se chegou a pensar na possibilidade do uso de disparo de arma, já que ele estava tentando empreender fuga? Não, de maneira alguma. Como eu disse, a equipe ela é extremamente preparada, qualificada, né, e não havendo uma iminente e injusta agressão, a gente não tem a necessidade de efetuar um disparo. A Polícia Militarial não sai para a rua para confrontar com o vagabundo, para debater com qualquer infrator que seja, né, mas é claro, em qualquer situação que haja a necessidade, pode ter certeza. A gente está sempre preparado para responder à altura.